Música Sejam bem-vindos a mais um noticiário mudouro. Hoje vamos falar sobre religiões. Mas conhece a definição deste conceito? Uma religião é um conjunto de símbolos e rituais que possuem significados e crenças para um determinado grupo. A palavra religião é muitas vezes usada como sinónimo de fé e a sua prática difere de religião para religião, onde pode incluir sermões, meditações e até festas. No mundo, as mais praticadas são o cristianismo, o islamismo e o hinduísmo. Vamos agora às notícias. Papa Francisco não veio a Portugal em 2022. Jornadas Mundiais da Juventude, adiadas para 2023. O Vaticano anunciou no seu lutinho formativo, Diário da Santa Sede, que a vinda do Papa a Portugal tinha sido adiada para 2023, vindo ao impacto do Covid-19. Relembrando ainda que as Jornadas Mundiais da Juventude são consideradas o maior evento organizado pela Igreja Católica, em onde seriam esperado cerca de 1 milhão de jovens em Portugal. Cancelada a peregrinação do 3 de maio, o Fátima. O Santuário de Fátima anunciou que a peregrinação internacional, aniversário de maio, será este ano celebrada sem a presença física de peregrinos, devido à Covid-19. Contudo, as principais celebrações mantêm-se e serão presididas pelo cardeal D. António Marto e transmitidas pelos meios de comunicação social e digital. Os muçulmanos celebram o Ramadão, mês sagrado do islamismo. Os muçulmanos já começaram o Ramadão. De 23 de abril a 23 de maio, os muçulmanos abstêm-se de comer, fumar ou ter relações sexuais, desde o nascer do sol até ao pôr do sol. Devido à pandemia do novo coronavírus, as celebrações sofreram algumas alterações e alguns locais sagrados do islam encontram-se vazios, depois das autoridades apelarem para que as orações sejam feitas em casa. A peregrinação judaica na Tunísia foi suspensa. A peregrinação judaica à sinagoga de Griba, na Tunísia, foi cancelada devido à pandemia do novo coronavírus. As celebrações realizavam-se de 7 a 13 de maio e juntam por ano milhares de peregrinos do mundo inteiro. Igreja junta-se a dia de jejum e oração contra a pandemia. Cristãos, muçulmanos e membros de outras religiões vão juntar-se num dia de orações e jejum contra a pandemia do novo coronavírus. A iniciativa foi convocada pelo Alto Comitê para a Fraternidade Universal e será realizada no próximo dia 14 de maio. Estas foram as notícias mais relevantes sobre as religiões. Passou agora a emissão a Mariana Cortes, que nos vai aprofundar mais sobre o tema. Já se questionou sobre quantas religiões existem no mundo? De acordo com os Statives of Christian Christianity, são 12 as religiões praticadas por todo o mundo. Contudo, as três com mais praticantes são o Cristianismo, com 2,5 bilhões de cristãos, o Islamismo, com 1,9 bilhões de muçulmanos e o Hinduismo, com 1,5 bilhões de hindus. O Cristianismo está presente em 193 países, como Portugal, Espanha e Rússia. Segundo o site World Population Review, só nos Estados Unidos da América existem 230 milhões de praticantes e no Brasil, 180 milhões. O Cristianismo divide-se entre a Igreja Católica, onde são feitos os sacramentos, como o Batismo, a Confissão, o Crisma, a Eucaristia e os Matrimónios, a Ortodoxa, que não apresenta uma figura como a Papa e a Protestante, que não acredita no purgatório. O Islamismo também se encontra em diversos países, sobretudo no Paquistão, onde é praticado por 200 milhões e 400 de muçulmanos e, na Indonésia, por 229 milhões. Certamente, já viu o traje obrigatório das mulheres islâmicas. Este é largo, de modo a não mostrar o formato do corpo ou o tom de pele. Para além disso, usa um véu chamado de Hijab e, segundo o site Religião do Islam, este véu protege a honra da mulher contra abusos e danos sexuais e psicológicos. E o hinduísmo, que está presente sobretudo na Índia e no Nepal, com 1 bilhão e 53 milhões e 23 milhões e 500 mil hindus, respectivamente. Sabia que existe um animal sagrado nesta religião? De acordo com o site de Turismo Govinda, este animal é a vaca, que simboliza a bondade e a força. E por ser um animal sagrado na comunidade hinduísta, este é proibido de ser abatido. E em Portugal? Sabe quantas religiões existem? São 10. De acordo com o Heródicas, um site especializado em Turismo. São elas católica, evangélica, protestante, testemunha de Jeová, islamismo, judaísmo, anglicanismo, espiritismo, budismo e hinduísmo. Mas sabe qual é a mais praticada? A resposta é o cristianismo. Portugal é considerado um país maioritariamente cristão, contando com 10 milhões e 110 mil praticantes, de acordo com o World Population Review. Segundo um estudo organizado pelo Gallup International em 2017, feito a 68 países do mundo, 62% da população praticava uma religião, 25% não praticavam e 9% eram ateus. Realizamos um inquérito da nossa autoria sobre as religiões, que foi partilhado nas redes sociais, onde obtivemos 149 respostas de 14 distritos. 50,3% das pessoas que responderam ao questionário são religiosas, enquanto 49,7% não praticam qualquer religião. Das 75 pessoas que praticam uma religião, 96% são cristãos. 74,5% das pessoas conhecem as religiões mais praticadas no mundo e 25,5% desconhecem essas religiões. 87,9% sabe qual é a religião mais praticada em Portugal, enquanto 12,1% afirma não saber qual é a religião predominante. E como o Mahatma Gandhi afirmou, as religiões são caminhos diferentes convergindo para o mesmo ponto. Que importância faz se seguirmos por caminhos diferentes, desde que alcancemos o mesmo objetivo? E como o Mahatma Gandhi afirmou, as religiões são caminhos diferentes, desde que alcancemos E como o Mahatma Gandhi afirmou, as religião não estão em Portugal. E como o Mahatma Gandhi afirmou, as religiões são caminhos diferentes, desde que alcancemos Obrigado.